Falei a verdade, que você disse que a Emily pega Deus e Mungo. Pega porque eu sou solteira, ele só não segue você porque eu não quero. Isso, mas a última mensagem do Zé Perdoa que conversou na Casa da Barra e ligou, ligou ainda e tudo. E quem foi que estava pedindo para me ver antes de ouvir e eu falar então? Gente, peraí, peraí, João, vem cá. Mas assim, isso mexeu tanto com as suas estudantes, você vai embora na Casa da Barra, por causa disso. Não, você é louco, eu só não gostei que foi no meu trampo. Então não fala meu nome no seu trampo, querido. Só isso, só isso. Dito e feito, as fãs dela estão fazendo o maior reche na Yara, sem motivo algum. Que nem quando a Yara pegou o ex dela, ela tiltou aqui, ficou doida no bagulho da Casa da Barra. Ficou doida, ficou doida. E a Emily Garcia, o que você falou na live de John? O que você falou para ele? Olha, Luísa, todo mundo sabe que eu não estou na festa, ela tomando minha boa aguinha, porque eu estou bem cansada, sempre fiz no carinho, já que eu cheguei. E aí eu estava muito de boa, até quase dormindo inclusive, e aí um monte de gente sabe que eu não estou na festa, ela está tomando minha boa aguinha, porque eu estou bem cansada, sempre fiz no carinho, agora que eu cheguei. E aí eu estava muito de boa, até quase dormindo inclusive, e aí um monte de gente, gente, o John, é, Emily e o John estão falando com você, você falou na live dele, que você pega Deus e o mundo. Eu falei, sim, eu sou solteira, qual o problema? Ai, a Emily pega Deus e o mundo. Algum problema? Eu vou lá dar minha resposta. Sim, eu pego Deus e o mundo, menos você, porque eu não quero. Tchau. Desculpa, última cereja do bolo. Desculpa. O que você falou na sua live, que você ia se lutar com ela? O que ela, o que você falou na sua live, que ela ia se lutar com ela? A pessoa chegou, a pessoa chegou gritando no meu trabalho, trabalho. Você falou, eu não sei o meu trabalho, como você vai se lutar com ela. Não chega nem, pô, com licença, deixa eu falar um negócio, você falou de nada. Deixa eu falar aí, Emily. Ela chegou gritando, que nem aqui, pegou o microfone, tremendo, não sei o que. Enfim, vamos curtir, vamos para a Melody ali, showzão do caralho. Peraí, 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 a Yara tá mexendo com o coração hoje, é o segundo dia. Segundo dia, ele tá mexendo com o coração. E pergunta pra Emily Garcia, Emily, Emily, você ficou com ciúmes no beijo do John com a Yara. Ciumenta, 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 ciumenta. Gente, isso é verdade, eu não fiquei, eu tava de boa no meu quarto. O que me irritou foi a fala dele. A Emily pega Deus e o mundo. E o que você tem a ver com isso? Nada, velho. Nada, que nem eu falei que vai curtir, vai curtir, vai curtir, vai curtir. Vai aí, ó. Eu acho. Eu sou tótico, machista, egoísta, tudo isso, tudo isso. Ist, isto, 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 tudo isso. Sabe o que eu acho? Eu acho, eu acho que a gente agora tem que curtir. Melody, John, obrigado por curtir a fé.